No estado de Santa Catarina, a Prefeitura de Agrolândia, anuncia que estão abertas, as inscrições de um novo concurso público. A instituição tem como objetivo o preenchimento de 52 vagas. As inscrições devem ser realizadas apenas via internet, por meio do site da organizadora. O prazo disponível para se inscrever será de 8 de agosto de 2022 até 9 de setembro de 2022. A taxa de inscrição é nos valores de R$ 30 a R$ 48. A validade do concurso público será de 24 meses, podendo ser prorrogado por igual período, contando a partir da homologação do resultado final. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital completo e material para todos os cargos deste concurso.